Tamo aqui pra mais um mesão de comando com os apoiadores do canal E a galera já vai começar aí se apresentando e apresentando os decks Começando pela estreia, estreante da noite aí, Claudião E aí, meu querido, como é que você tá? Oi, Thiago, tudo certo aí, graças a Deus Boa, fala dessa Neialia aí, braba Então, eu peguei esse frecon aqui, mas eu modifiquei bastante ele, né? Tentei ver aqui umas caixinhas que eu tinha E é isso, botar bicho, token e bater com um novo strike, né? Boa Só corradinho de leve De leve, de leve Com 10, um barra um, né? De leve, de leve, confio Neialia, pra mim, foi um dos melhores commanders pré-montados que eu joguei nos últimos tempos E o melhor commander boros que eu já joguei até hoje, tá? Muito legal, muito legal esse deck Bom saber, bom saber Eu fiz bastante modificação, né? Vamos ver, tô curioso pra saber Porque o meu tá aqui, eu fiz algumas, mas acabei aí Eu como emprestei pro Gui, pra ele jogar o pré-compeonato Aí eu tirei todas as modificações Entreguei pra ele normalzinho E aí, desde que voltou, não mexi mais nele Mas vamos ver se tem alguma coisa aí pra gente se inspirar E, vindo com a gente aqui hoje também Com esse playmatch lindo da Terra-média Tá o Gui Toledo Como é que você tá aqui? Fala um pouquinho dessa gauta aí, desse maveri aí Tranquilo Ó, a gauta é aquilo, né? Bater um pouquinho com alguns bichos Algumas hidras Mas tentar bater aí Hidras? Achei que fosse dinossauros e vampiros Não, não Bater com umas hidras aí É um pouco diferente, né? Eu quis fazer um deck que eu conseguisse bater bastante Eu vi que tem umas hidras aí que dobram o marcador Entendi Eu tô começando a ficar preocupado, meu Deus Dois decks agressivos e porradeiros E você, meu querido Nerd Luiz O mago dos decks Izete Literalmente, né, Nerd Luiz? E hoje tem Streck no canal, né? Com esse deck aí Exato Tô trazendo aqui pela primeira vez o meu Gandalf O Cinzento O Shield Cinza, né? É um deck que eu montei Spell Slinger Quando saiu essa carta nos previews da coleção Eu fiquei maluco Eu falei, eu preciso montar um Gandalf E aí não tinha o Gskai Que era o que eu queria Eu falei, vai o Izete Que é o mais legal Que eu achei ali entre os Gandalfs Mas a ideia é fazer vários spells aí Tentar fazer uns Storms meio maluco Não tem nenhuma incondition no deck É só loucura mesmo É o Gandalf visita o multiverso Beleza, perfeito Gandalf o Cinzento Só que ele é azul e vermelho, né? Olha a hipocrisia aí E eu estou aqui estreando também Pela primeira vez jogando com o pré-montado do Commodore Guff Já joguei com os outros três pré-montados Tem vídeo aqui no canal de gameplay Com o deck da Nikteia Foi o vídeo da semana passada E com o deck de Fractius Foi o vídeo da semana retrasada Os dois decks pré-montados Sem modificações Eu já joguei com o deck de Eldrazi também Só que o vídeo ficou... O jogo deu mais de três horas Então eu não subi o vídeo Vou tentar jogar com ele novamente Num próximo mesão Aqui o deck Commodore Aquele Planeswalker Party, né? A festinha dos Planeswalkers Sacanagenzinha, né? Desses caras que transplanam Mas agora a maioria deles não transplana mais Alguns deles nem vivos são mais Assim como o Commodore, né? Mas enfim Vamos ver O que vai ser de mim Nessa mesa Jogando de pré-com Com pelo menos dois decks ali Super agressivos, né? Já tô... Já tô aqui, né? Com medo Mas é isso, rapaziada Bom jogo pra todo mundo Claudião Faz as honras aí da casa E começa aí essa brincadeira Só pra me lembrar A primeira compra? Primeiro compra Primeiro compra Sempre Quer dizer Pelo menos aqui no canal compra Eu tô botando a Miriam de Lenscape Boa Virado Pagar dois Posso buscar duas lentes básicas Antigo Perfeito Boa É um... Boa, né? Ei, Jesus Ah, fazer uma... Spell table já começou bem Tu comprou? Ah, eu vou comprar aqui Fazer uma mana Passou? Passei, passei Humilde Gostei, hein? Humildes Tô fazendo um campus prismar E vai entrar virado Eu tô passando Beleza Eu vou se Deus quiser Comprar minha terceira land aqui Não é uma land Então eu vou jogar um templo Da epifania que entra virado Eu dou scry 1 Dou videncial E se Deus quiser Deixar o terreno aqui no topo, né, Thiago? Pelo amor de Jesus Cristo Terreno pro fundo Tem mais dois turnos pra comprar Relaxa Pode ir, pode ir, Claudio Ai Meu Deus É uma montanha E... Passei É o passe Comprar aqui, né? Jogar uma floresta Virar Cara, esse cara é muito ruim, moleque Vou descer um... Um elfo E... Tô passando Beleza Upkeep Troll Tô fazendo uma... Uma na azul Vocês querem comprar carta? Quero! Pelo amor de Deus Tá bom Então tô fazendo um cami da lua crescente No início da etapa de compra de cada jogador Aquele jogador compra um card adicional Tô passando Humilde Passou? Passei Vou comprar a primeira carta Terreno Vamos, time! Segunda carta não precisa ser com terreno, não Pode ser qualquer coisa Hum, legal Carta legal Hum, nossa Corre, cara Comprei um bagulho aqui que vai causar Vai causar tumulto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Como eu tenho nove cartas na mão Vou baixar o terreno E eu vou fazer o Tummy Bird Eu esqueci o nome desse bicho em português É o Tamborilante É o Colibri Colibri Alguma coisa É... Custo dois e um barra um voar Toda vez que ele causa dano de combate É um jogador Eu prolifero Ou seja Coloco um marcador Em até... Né? Em qualquer permanente Ou pessoa Ou qualquer coisa E aí eu tô com set na mão Tô passando Cláudio Salve Santana Johnny Salve Tem que comprar mais uma, Cláudio Do... Moleque, fez a... O Lerj Luiz fez a boa Tô ativando aqui Sacrificando a Miri... É... Miriade E vou buscar duas planícies Ah, o porra Bota em campo Virada, né? É, virada Eu vou passar Tô ativando aqui Pequinha Trau Opa, tem mais uma, né? Fizeram Uhum Pô, fez muito a boa Se bem que meu terreno já tava no topo Então Vou fazer uma planície Aí só pra não ter que descartar Eu vou pagar dois aqui Vou descer uma espada De animista Boa Criatória equipada Recebe mais um E toda vez que ela ataca Eu procuro um terreno básico Espada da animia Essa espada aí tem que comer feijão Eu vou... Eu esqueci só de descartar uma carta, tá? É... Por causa da... Beleza Tem uma montanha Ó Tô fazendo uma ilha Eu vou pagar três E eu tô fazendo uma... Inscrição ardente Toda vez que... Quando ela entra no campo de batalha O anel me tenta Beleza Deixa eu achar uma token de anel aqui E toda vez que eu castar uma instante ou feitiço Ele causa dois de dano a cada oponente Tá Boa E aí eu vou passar enquanto eu procuro a token do anel aqui Beleza Ué, tu não vai bater não? Não, vou deixar meu bicho Eu quero comprar carta Eu não quero bater aquele não Beleza Ou e Ou e My Ou e Eu não sei o que significa esse nick Não sei se é uma música Não sei se é alguma coisa Enfim Mas muito obrigado pelo follow My Ou e Não sei se é francês Não sei se é inglês Enfim É Vou comprar do turno E do Kamigawa Beleza Do Kami da lua aí Nossa Eu não consigo Ah Eu não Ah Nossa Que Que isso Pistolou Yodo Pistolou Caraca Eu vou fazer uma Uma ilha aqui Pô Ia ser tão bom se eu conseguisse fazer esses dois Mas eu não vou fazer não Aqui né Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar três aqui Eu vou fazer uma cartinha nova desse deck Que é o Gatewatch Beacon É o bacon da Gatewatch Né Os caras com fome ali Fizeram Fritaram Um porquinho ali Ele entra No campo de batalha Com três marcadores nele De lealdade E toda vez que um Planeswalker Que o Planeswalker Entra em campo de batalha É Se Calma aí Toda vez que o Planeswalker Entra em campo de batalha Se esse bagulho aqui Tem um marcador de lealdade Eu posso mover Um marcador de lealdade Desse troço Pro Planeswalker É Eu vou Pro combate Porque meu colibri Ele prolifera Né E Pô Pior que eu tô com maior medo De apanhar do Claudio E do Toledo Porque assim O Nerd Luiz Vai dar dano em todo mundo Né Só que o Toledo Também ganha vida Né Caraca Não sei agora Quem que eu bato Time Alô Deixa eu ver Quem que gastou muito ponto aqui 10k no Nerd Luiz Pô Então O Santana Johnny Aí ó Vou ir pra cima dos teus 10k Nerd Luiz Tô batendo umzinho aí Mas é só pelo Só pelo proliferente aqui Beleza Esse bicho não voa não Nesse Cami Eu vou tomar Porque ele não voa Mas se ele voasse Eu tomaria também Beleza Vou proliferar aqui no bagulhete Tô com 7 na mão E tô passando Rapaziada Vou comprar uma da vez E uma do Esse bicho faz mesmo? Aí eu vou fazer o seguinte Vou pensar aqui Tô baixando aqui Um 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 Of The Storyteller Vou botar uma fichinha de Espirito Boa Quando entra Você ganha um Espirito Barra um Voar Toda vez que você Cria um ou mais criaturas Você coloca um marcador De De Staff Nele Paga dois Remove Marcador de Staff Compre uma Cata Boa Ele já entra com o marcador Então Ele vai entrar Aí quando ele entra Cria Então vai botar o marcador Beleza Vou pagar uma vermelha E uma branca Tiago foi mal Mas eu vou destruir Se tem o artefato aí É Beleza 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 É meio perigoso Esse negócio Não Eu sou um cara Eu não Eu não sou rancoroso Assim Só pra todo mundo saber Eu não sou rancoroso Quando eu não estou Jolando de pré-com Quando eu estou Jolando de pré-com Eu sou muito rancoroso Tá ligado Eu sou muito rancoroso É isso Só revisando Não Só pra Só pra deixar avisado Pô Quero que ninguém se É Vai lá Passei Boa Dá Pô Já pode parar de vir Terreno Por favor Vou jogar uma floresta E vou ser obrigado a passar Tá bom Caraca É Confiei demais Confiou demais na mão Ah valeu A Nara hoje Aqui em casa Ninguém é rancoroso Aham Eu sei bem Tem um vídeo Onar Lá no diário Planinalta Um papo Planinalta Que saiu sexta-feira passada Que diz o contrário Mas tudo bem Tô baixando Um Caminho da ascendência Vou entrar virado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E Com duas Manas Opa Obrigado Pelos Cinco meses Ofusco Tamo junto Lindo Tô fazendo um Goblin Eletromancer Instante feitiço Que eu conjuro Custão a menos Eletrocutador Tiago Vou te bater um Um só Achei que era dois Não Não É um Três Cinco Caralho Beleza Honesto Humilde É que ele A Azami é parecida Com ele Tipo esse negócio De comprar carta Ela é 0 barra 2 Ela geralmente é 2x2 Eu nem vi Eu achei que fosse um 2x2 E aí eu tô passando Pode ir Beleza Ainda tamo comprando duas Né Isso Então vou dar draw Do turno e draw do kami Uh Perigoso Isso aqui Tá Eu vou fazer o terreno do turno Uma Skycloud Expanse É Pagar uma A gente se eu numa branca E uma E uma Azul É isso Aí eu vou Pagar dois Fazer um Cinetinho Arcano Da humildade Hum E aí Eu vou Vou meter o louco Ai caramba Vou pagar três Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Beleza Vou pagar três Vou fazer uma narsetinha Cada oponente não pode Comprar Já que Já que Já fui hateado Então agora O hate vai ser mal Cada oponente não pode Comprar mais do que Uma carta A cada turno Aí eu não gostei Aí ela entra com cinco marcadores Já que é pra Já estamos mal mesmo Eu vou dar o menos dois aqui dela Para ela ficar com três E aí eu vou olhar Quatro cartas do topo do meu grimório E eu posso revelar uma Não creature Entre elas e colocar na minha mão Eu revelar e colocar na minha mão Então quatro Um, dois, três, quatro Deixa eu olhar aqui Aí é sacanagem, né? Só vou revelar pra vocês Pra vocês verem Três playswalkers É isso, beleza Coloca Revelar um Até que já não veio Com uma presonha Que você conseguiu revelar todos Exatamente Deixa eu ver Eu acho que o Teio Teio Varada É o cara pra me proteger, né? É Eu acho que eu vou pegar O Teiozinho, hein, cara Porque eu acho que é ele Que é o cara que Que me protege nessa mesa Pra eu não apanhar de todo mundo Agora eu vou Eu ia visitar o Claudio Mas aí tem um bicho Um barraão voar, né? Então eu vou Pô, ô Toledo Visitar umzinho aí Só pra dar uma proliferada aqui, amigo Claro Humilde, humilde? Humilde Demorou então É isso E proliferei aqui a menina Tô passando, rapaziada Fala, Dereck, meu lindo Como é que você tá? Tio e seus decks de milhões Mas, pô, esse aqui é pré-montado Tudo bem que pré-montado De Commander Master É que custou milhão, né? Mas como esse aqui é só Só emprestado mesmo Então tá de boa Eu comprei uma só, né? Aqui na sete Ainda deixa eu comprar mais de uma Isso Eu vou Virar aqui quatro Botando Um Ele dá Retreat Vixe Standfall Entrar uma Lange Bota um Ou um gato Ou um marcador Mais um Mais um E aí eu vou baixar Além de da vez Vai entrar Um gatinho bonitinho Nos dois Vai trigar aqui o Toritera Então eu tô com dois marcadores E Ah, vou tirar um marcadorzinho Dessa Na sete Beleza Ô, ô, Dereck Tu não viu não, mano O pré-release vai ser adiado Não chegaram ainda Os materiais De Eldraine É Em uma das distribuidoras Eu não sei se é nas duas Mas em uma das distribuidoras Não chegou ainda Sério Depois me manda mensagem No Whats Que a gente Que a gente Desenrola isso aí Melhor Que a gente vê isso aí Olha o Guilherme 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 Ah Susto Se tivesse travado ali A mesa do Guilherme Não sei se você tá falando Guilherme Se tiver falando Tá mutado Fica Ficou aviso aí Fica a dica Aí, aí Ficou lindo, né Ficou maravilhoso Calma aí, calma aí A mágica instantânea Do replay Eu vou pagar Dois aqui Descer um terreno Vou pagar dois Eu vou pagar mais Quatro Terreno aí E vou descer uma Hidra Da Gênesis E quando eu Conjuro essa mágica Eu posso revelar X cards do topo Do meu Grimório Eu posso colocar Um card permanente Não terreno Convergimento igual Em primeiro a X Deu no campo de batalha Depois embaralho O restante no Grimório E ela entra com X marcadores Ela entra com Quatro marcadores E eu revelo Quatro cards Três Pode colocar Uma não terreno De custo quatro Ou menos Ah, uma permanente De quatro Ou menos Não Pô Nem fudendo Três terrenos Aí o teu deck Te odeia Pensa no lado positivo Você acabou de jogar Três terrenos Por fundo Nessa Foi que tava fludado E aí Eu vou passar É isso que me resta Tá bom então Upkeep Trau Só de uma carta Porque eu não posso Comprar mais de uma Infelizmente Fui taxado Terreno do turno K.L. Que apostou Pela primeira vez Na história do canal E me se ferrou Perdeu os pontos Trouxa Tô pagando Quatro Manas aqui Tô fazendo Taurande Ih, beleza Toda vez que eu Castar uma É, toda vez que eu Castar uma Instante Eu faço um Dragonette 2-2 Aham E aí Com essa Uma mana Que me restou Você vai fazer Um Pássaro 2-2 Eu vou pagar um E eu vou fazer Não vou fazer nada não Será que eu faço? Não, eu queria comprar Eu esqueci Da Então não, né Não, peraí Eu vou mover pra combate Eu tô batendo Nacionar 7 Tô batendo 3 nela Eu ia te dar essa ideia Você pode primeiro Matar ela Depois você pode Comprar essa carta Ela já fez o trabalho dela Pegou 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 Para mim E não deixou Vocês comprarem Carta Nesse turno Agora eu vou pagar um E vou Descartar Deixa eu ver O que eu vou descartar Descartar Vou descartar Um Vandal Blast E tô fazendo Um Free Song Das Possibilidades Vou comprar duas cartas É Vandal Blast É uma Mágica instantânea E aí Eu vou fazer Um Dragonet 2-2 E todo mundo Toma 2 de dano E eu compro Duas cartas Ok Ok 1, 2, 3, 4, 5 E é isso Eu passei É o que? Cara mágico O cara dá 6 de dano Aí Cara, entendi nada Obrigado Ó, Drau Compra Compra mais uma Do Kami Ah, é verdade Kami Ui Mais uma Ixi Fazer o terreno do turno Possibilidades Possibilidades Pô, maior vacilo, né Que eu não sei o que fazer aqui não, rapaziada É Deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui, ó Talcão Você não consigo falar É Pago 2 aqui Aí eu vou ter 4 Nesses 2 entra esse Aí Nesse aqui Eu pago 4 Eu não consigo fazer Pô, Maré Tava Tava fácil a escolha Até você fazer esse taurante aí, Nerdluiz Aí tu me Aí tu me escaralhou Que isso, pô É só um bicho que faz passarinho Pô Eu passaria o bicho Eu preciso Precisa Eu preciso Dar um Scry Porque ele é um mago Um mago Eu usei É, eu usei caminho da ascendência Ah, tá, ok Ok, ok Tá, eu vou fazer Duas manas aqui Vou fazer Phelizman E aí Cinco manas Vou fazer esse cara aqui Pra me proteger Cazum É, Cazum tirando dos cliffs Tyrant of the cliffs Cinco 4 Toda vez que uma É Não é um santuário místico, tá Pelo amor de Deus Spell table Ah, agora sim É, toda vez que ele Que o oponente, né Que uma criatura que o oponente controla Ataca Se tiver Se eu for o jogador defensor Ah, eu crio um ogro A menos que pague 3, né Pra cada criatura Pô, interessante Esse bichinho É isso Como eu não tenho Não tenho Nada pra Pra Proliferar Então eu não vou nem atacar também Pode ir, ô Claudio Beleza E aí desvirando Comprar uma da vez Por que que esse boneco Tá nesse deck Não entendi nada A explicação é muito simples, Erra Você Ataca o meu Planeswalker Você tem que pagar 3 A menos que você A menos que você Se você não pagar Eu crio Um bicho 3, 3 Pra bloquear É isso Tô pagando aqui 2 Botando Ah Idol Or Oblivion Eu compro uma carta Eu viro Compro uma carta E ativo se eu Criar um token Nesse turno E posso pagar 8 e sacrificar Pra criar uma 10, 10 Vou obrar 10, 10 Beleza Então tô baixando Orangue da vez Vou colocar mais um gatinho aqui Boa noite Patricão Da massa Como é que você tá Meu querido É Bom, eu criei um token Vou comprar aqui Uma carta Com 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 o ídolo Com o prista, né E 1, 2, 3, 4 Eu vou fazer o seguinte Tô pagando aqui 4 Tô botando no comandante Beleza? Beleza Toda vez que você Ah, acho que a torre tem Double Strike Toda vez que você atacou Um ou mais Criaturas Você exila Tolkien, né Você exila A carta do topo E qualquer turno Que você Atacou com o Tolkien Você pode jogar Aquela carta Aí Perfeito Então Eu vou Pegar aqui Uma Trafiche aqui Com o gatinho Aham Ele não tá enjoado Eu vou bater O espírito Eu vou segurar Eu vou bater Com o gatinho Esse Taurante aí No Né Lúcio Bate no Taurante Bate no Taurante Quanto que é esse bicho aí? Ele tá Dois Qual que é duplo? Exilo topo, né? Isso Eu mostro o topo? Sim, sim Eu vou Quando exila Você revela pra todo mundo Esse gato aí Se morre Acontece alguma coisa? Qual que é o Não acontece nada Não acontece nada Então eu vou blocar No meu Dragonite Aqui Dragonite Dragonite é 2-2? Isso Tá Então Só isso Exirei aqui Uma história de Benalha Custa 3 Nossa É Mas aí não Tem como castar Tô aqui no Tô aqui no No edredom também Quer dizer Cobertorzinho aqui também Patrick Eu vou descartar Uma carta No outro turno Vou descartar Bob Garrison Tá comprando muita carta Você Claudião Pô Sai Depois de eu embaralhar Como se não houvesse Amanhã Comprar uma aqui Mais uma Pô Eu vou descer Só pelo meme Só deixa eu ver Se eu apagar Vou descer Mais um terreno Aí eu vou pagar Um Vou descer Um só o ring Aí eu vou pagar Mais um Vou descer Um Outro só o ring Ah não Mentira Isso aí Isso aí não é um só o ring Isso só gera uma E Bom é isso Na minha fase de ataque 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Caralho Mano é pra caralho Mano é pra caralho Aqui na fase de ataque Eu vou Pô Vou levar 4 aí No Nerd Luz Que isso De graça Pô Preferia ter tomado os dois Na moral Não Tu ia tomar 4 também Porque ele tem golpe duplo É verdade Tomei 4 aqui É Ficou elas por elas Passou Tá bom Então Upkeep Agora é a hora Você curta bastante mais Com o Nerd Luz Palhaçada Tô fazendo um santuário místico Ele vai entrar desvirado Que eu tenho 3 ilhas Vou voltar o Vandal Blast pro topo Ai Pelo amor de Deus Tu não vai fazer isso não Nerd Luz Na morte Não Eu não vou fazer nada Eu só desvoltei o Vandal Blast pro topo Por enquanto eu não vou fazer nada Vocês entendam como quiser Entendeu Jesus Cristo Eu vou fazer isso Não sei Eu vou pagar 5 E eu vou trazer o Gandalf Pra mesa Ô cinzento E aí eu dou Scry 1 Eu quero topo Toda vez que eu congelo uma mágica instantânea ou feitiço Eu escolho uma das habilidades Eu posso Aí a primeira é Eu posso virar ou desvirar a permanente alvo A segunda ele causa 3 pontos de dano a cada oponente A quarta eu copio Quer dizer A terceira Eu copio a mágica instantânea ou feitiço alvo que eu controlo Posso escolher novos alvos E a quarta é Eu coloco ele no topo do meu Grimoria E aí eu estou passando Pode ir Com uma mana em pé? Uma mana em pé Pô aí é foda né Essa mana em pé aí é a mana do counter né Eu ia fazer a boa pra nós aqui agora Ó Draw do turno e draw do Cami da bunda amagoada Boa É Vou fazer aqui um templo do triunfo Virado Dando uma vidência 1 aqui Deixando no topo prontamente Pô Eu tenho uma jogada muito boa pra fazer agora Mas o Nerd Luiz vai anular Muito triste isso Não pode fazer Pode fazer mesmo Pode fazer Tem certeza A jogada é muito boa Tempo Tempo A jogada é muito boa Só que vocês três vão ficar muito triste Dá seu Vandal Blast aí Vai lá Vandal Blast? Sei lá Seu ato blasfema Não vi Quase isso Certeza que é alguma maldade assim É uma maldade amigos É maldade Só que a tristeza é que Não, vamos lá Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Vou pagar quatro aqui Uma vermelha E outra vermelha E mais duas manas qualqueres É E tô fazendo aqui A querida Maravilhosa Chandrinha Torch of Defiance Ela entra com quatro marcadores aqui nela E agora Eu estou Amoveire para o Kubata Amoveire para o Kubata Tem o espírito voador ali do Cloud Safado Deixou o espírito em pé Gui Infelizmente amigo Eu ia no Cloud Mas ele ainda tá com o bicho ali voador Então eu vou bater mais umzinho aí voando Beleza? Só pra proliferar agora Novamente Tentando aí Aqui foi Boa Então vou pra cinco aqui Proliferei E agora eu vou subir Vou pra seis Adicionar duas manas vermelhas Vou pagar três aqui Sendo uma branca Vou tentar dar um Ursus Rhinos Blast Exila Todas as permanentes Que não Que não sejam terrenos Nem lendárias Beleza Beleza Você vai tirar Dois bichos Você vai tirar a inscrição No ar de fogo E o goblin Agora só vai sobrar nem área Eu vou tirar O tamborilante E os meus dois Artefatos Infelizmente Mas como eles iriam Por caralho De qualquer jeito Né? Um dia eles iriam Não sei quando Mas eles iriam Um dia Por que só ficou A espada da anemia Espada da anemia É bom E tô passante Beleza Seis terrenos Fui de Fui de oito pra seis Acontece Eu vou fazer o seguinte Vou Pagar aqui Três branco É Três branco No caso seria quatro No total Vai ser o simulacro Simulacro Eu posso Procurar aqui um terreno Quando ele entra Eu posso procurar um terreno básico E colocar um carro de batalha virado Terreno E se eu não me engano Quando ele morre Eu compro uma carta Né? Quando o simulacro morre Eu posso comprar uma carta Isso Quando ele morre Eu compro uma carta Tá Braswalkers Quando embaralha assim Pra cortar Tem que Tem que fazer aquela ordem de novo Ou tanto faz Só corta igual maluco aí mesmo Tá bom Ó Claudio Tão falando Você tem que dar mais um draw Do Kame aqui Kamikaze Ah verdade Verdade Eu achei que ele tinha saído Ele é lendário Ele é lendário Ah então Valeu gente It's legendary Tiago tentou me derrubar Mas não conseguiu Cara eu esqueci Moleque Esse Kame Que o Taurante São lendários Eu esqueci Por um segundo Eu vou Leve segundo Eu esqueci disso Vou baixar aqui Além de dar vez E Deixa eu pensar aqui Pô Apesar de não ter zaralhado Muito a mesa Eu acho que só de tirar O Goblin E o E aquele encantamento Você tira o negócio Te dá dano É Já dá Já dá uma ajudada Porque o Dali Ia zaralhar Cara eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar aqui Uma branca Ah você quer vida Ou você quer terreno Eu? É Terreno Terreno Sempre Terreno É Então vou dar um No teu bicho Aí No casu É O que não deixa O que bota o bichinho Aí Tá Eu pego o terreno Básico Poto em campo Virado É isso? Exatamente Beleza Segunda hein Tô contando hein Só pra avisar Vou bater na chama Quanto? Três? Tô latendo três Na chama Beleza Ela vai a três de lealdade E Aceito Aqui Montanho Dois Dois minutos em pé Drauzinho Bate enquanto você pode Dois Depois você não vai conseguir Bate Na próxima Tu não bate mais Vou pagar Quatro Dois Drauzinho Toledo Tu deu Eu dei Eu dei Beleza Vou fazer também Um Felidara Fazer uns gatinhos Tem essa porra Aí também Quero essa porra Aí eu vou descer Um O terreno Do turno Vou fazer aqui Um gatinho Aqui Quatro E Quatro Quatro Ai senhor E é isso Vou Vou passar Tá bom Upkeep Drauz Assim que rampa A gente cai Ah tá Fala Lupeto Boa noite Queridão Lange do turno Muito frio Amigo E você O Cazu é exilado Na real É isso Boa Tá Eu vou fazer Quatro Manas Aqui Tô fazendo Um Torbran Eu vou Responder O Torbran Eu vou Responder O Torbran Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou Pagar Uma Branca Eu vou Tentar Exilar O teu Comandante Com Espada Enharada Espada Enharada Eu vou Eu vou Pagar Dois Eu tô fazendo Uma O que É italiano Caralho Que foda Eu vou Fazer Uma incisão Planar Dando Alvo No meu Comandante Calma aí Calma aí Bota Isso Boa Caralho O maluco Inventou A carta Exila Artefato Ou criatura Quando E aí retorna No campo De batalha Sobre seu Controle com Marcador Aí vai Ter o Trigger Dois Trigger Na verdade Tem um Trigger Só Dele Do Taurante Ah é O trigger Do Taurante Exato Tá Eu vou Dar Alvo Aqui Aí eu Vou Escolher Desvirar Uma Permanente Vou Desvirar Um Terreno Vou Desvirar Isso Daqui Ele Vai Sair Da mesa E vai Voltar Sua Mágica Perde O Alvo Ele Beleza E aí O Tor Branco Caiu Na mesa Caiu Tá Beleza E com Duas Manas Deixa eu ver Se eu consigo Fazer Mais alguma Coisa Mas eu Acho Que não Eu não Queria Fazer Vocês vão Planar Agora Essa É a Realidade Eu Queria Fazer Outra Coisa Beleza Tá Eu vou Pagar Mais Dois Aqui E aí Eu tô Fazendo Desculpa Tu escolheu O que Do Gandalf Desvirar Uma Permanente Ah Beleza Beleza Aí eu tô Pagando Mais dois Aqui Tô Fazendo Um Iconocasta Da Terceira Via Deixa eu Tomar Um De Dano Aqui Da Lende Que eu Usei Pra Apagar O Terreno Ele Fala Toda vez Que eu conjurar Uma mágica De não Criatura Eu faço Uma Ficha De Artefato Soldado Incolor Um Barra 1 Boa E se dá Scry 1 Por causa Do terreno Não Porque Ele é humano Ele é humano E aí eu tô Passando Passou meu amigo Passei Tá nem uma porradinha Ninguém Humilde De virar Meu deck Ele não bate Entendeu Ele causa Dano É diferente Ó Vou comprar Do turno E a do E a do Bundinha Triste Como é que é Calma aí Pô O bagulho Digitar em inglês Aqui é foda Né Tá Beleza Tá E Ota Porra Menor Beleza Olha Eu tenho uma jogada Aqui Que parece ser Boa Tá Parece ser Boa Se ela é Eu não sei Então vamos lá O que eu vou fazer Aqui agora Deixa eu pôr esse aqui Pra cá Eu vou subir a Xandrinha Pra adicionar duas manas Vermelhas Ela vai Eu juro pra vocês Que eu fiquei o turno De vocês todos Calculando isso Se der errado Vai ser muito triste Duas vermelhas aqui Vou pagar mais duas aqui Uma azul e uma branca Vou fazer a Nahiri De Harbinger O mais um Eu posso comprar uma carta E descartar Se eu fizer Não Posso descartar uma carta Se eu fizer Eu compro uma O menos dois Eu exilo Um encantamento Um artefato Ou Um artefato virado Ou uma criatura virada Tem uma criatura virada Na mesa Tem Então eu vou Vou exilar ela Só pra Exatamente E agora Adicional Se for E não é lendário Eu vou copiar a Chandra Vou entrar com Copia na Chandra E aí Ele vai entrar com Cinco de lealdade Porque ele entra com Adicional Ele não é lendário Então os dois Podem ficar na mesa Eu vou subir a Chandra Carreira Carreira Eu ia obviamente Me colocar em uma posição De ser atacado Por um deck Boros Agressivo Mas como nesse momento A mesa do Nerd Luiz Está muito maior Do que a minha Está muito maior Do que a do Cláudio Nesse momento Eu vou Fazer o menos dois Aqui do Teio E vou escolher É Caralho É direita né Aqui É atacar pra cá É isso Então o Cláudio Só pode me atacar E eu só pode atacar O Nerd O Nerd Só pode atacar O Toledo E o Toledo Só pode atacar O Cláudio Pode ser um sentido Anti-horário né Uou Cara Porra Aí você deu aulas Cláudio É isso Aí transcendeu Aí Fala a língua Que todos os Os seres humanos Entendem Muito obrigado E é isso Com essa Humilde Com esse humilde turno Eu tô passando Pô eu fui até Olhar minha lista aqui Pra ver se eu tinha Estilo a distinção No deck Eu não coloquei ainda Tô chateado agora Deus é bom Deus é bom Obrigado Meu Deusão Eu compro dois né Isso Uma Dois Hum Eu não sei porquê Mas eu até agora Não senti nenhuma vontade De conjurar meu comandante Cara Na moral Eu tô baixando aqui Memorial a glória Que é um terreno Que entra virado Ele adiciona branco E se eu pagar quatro E virar Só que ficou Ele bota dois soldadinhos Um barra um Ok Hum Eu vou pagar aqui Dois vermelhos E três brancas Tô botando Tô botando Cies Gang Commander Quando ele entra Eu crio três Goblinzinhos Deixar aqui Depois eu procuro Aqui o Goblin E se eu pagar dois Sacrificar um Goblin Eu dou dois de dano Em qualquer algo Bele noite É Deixa eu botar aqui São três Goblinzinhos Boa noite Boa noite Belezinho Obrigado pelos 34 meses de apoio Meu querido Tamo junto Beijo no seu coração No caso Eu Qual Qual o comandante Que tá fazendo A gente atacar Só com um lado É o Teio Mas no caso É até o próximo turno Só Deixa eu ver aqui Mais um Mais um Eu e o oponente Compramos uma carta Se tu não matar ele agora Na volta Eu faço você comprar uma carta É uma boa Uma boa Eu ia negociar com você Se mais Fala Dom Boa noite Meu querido Como é que você tá Obrigadão por colar aí no canal Tamo junto A galera do Youtube Esse vídeo vai depois pro Youtube Galera do Youtube Faça igual o Dom Colem nas lives da Twitch Pra assistir nossos mesões de Commander Aí ao vivo E aí Claudião Eu vou Eu vou atacar com um simulacro A Xandra O loot dela é com 7 A loot dela é com 7 Isso É o ganho emblema Que toda vez que eu conjuro a mágica Eu causo 5 de dano a qualquer alvo Pô mas não Bate no Spark Double Que é a Xandra também Tá mais perto de eu estar Pô mas é o bicho 2-2 Não é Eu tenho uma barreira 0-4 Ah é Eu esqueci da barreira Verdade Aí Aí moeu Só sento e choro Então eu vou Vou passar Essa barreira voa ou não voa Essa barreira vem defensor e voar É uma palhaçada Um muro ter voar Mas enfim Que isso cara Pô que hater você é Dois Pô Todos os terrenos do deck Estão pra cima Não é possível E olha que você jogou 3 E olha que baralheu Ah Ele baralhou Mas pensa bem Você vai poder fazer mais um gato 2-2 É verdade E daqui a pouco O comandante também né 4, 5, 6 Ai já pode fazer agora Não é Eu vou descer aqui O Celesnya Ai ele entra Tapado Eu vou pegar um Terreno aqui pra mim E ai eu vou Fazer mais um gato E Não sei se eu É na verdade Descia meu comandante Resolvi não descer Com essa jogada Olha Eu vou ser sincero com vocês Eu tô gostando Das possibilidades De jogadas com esse deck Pô Esse deck Tá parecendo um deck Dos que eu vi você jogar Acho que é o que eu mais gostei Assim Tipo de ver rodando É Porque até agora Tipo assim Eu consegui jogar Com ele né Tipo Por mais que Enfim Tenha Tenha Tomado E vou descer O trono do dragão Ai a criatura Equipado tem Defensor E ele tem Paga 2-vira As outras criaturas Que você controla Ganham atropelar Recebem X mais X Até o final do turno Sendo X o poder Da criatura Da criatura E Tá bom Upkeep Eu comecei Recentemente Não tem jeito Com o de Brimais Brimais É o comandante Que saiu de Firexia Não faço ideia É aquele BW Que saiu Esse É o que tem Incubado Putz Eu não joguei Com esse Commander Mano Tá aqui Fechadinho 2-3-4 No meu turno Eu falo sobre isso O Dom Aguarda aí Tá Eu vou pagar 6 Tô fazendo uma tempestade Vai entrar Vai entrar um soldado Aqui Entra mais um dragão E eu vou escolher O dano Então todos os oponentes Tomam 3 de dano 4-4-4 Como tem o Torbran Toma 5 É 5 Caralho Doa nada 5 de dano Porra Tá com Ô Claudio Tu tá com medo da ult Da Xandra O bagulho ali Tá dando Sim Em todo mundo Não mas É só Ó Agora pra fazer isso de novo Eu tenho que tirar O pindo da mesa E voltar Era uma vez só Falta dois Falta o Falta copiar Falta copiar E falta colocar no topo Passou a BW Na verdade Falta também O desvirar O Thiago Porque eu fiz o desvirar E depois eu blinquei ele Entendeu? E aí ele Ele receta Ah Boa Boa É O que que você falou Claudio? Não Você escolheu pra eu só te atacar Não tinha como atacar ele Ah Tu nem queria atacar ele Para de ser calzeiro Lembrando que Esse Um aí Compre uma carta Pô Pô Ia te ajudar Não Mas vamos lá Eu sei que eu tô dando um draw adicional pra vocês Todo mundo tá funcionando Não Ó Eu vou Nesse momento Eu vou Cumprir o meu acordo Falei pro Claudio Que se ele não fizesse maldade com o meu amigo Eu ia dar um draw pra ele Mas se ele sobrevive a mais um turno Aí na volta O meu acordo é contigo Toledo Te dou essa moral Porque tá difícil aí meu amigo Eu tô Eu estou Como é que fala Estou comovido Com a sua Né Com a sua É Situação nesse momento É Só respondendo Amigo Dom Fazer um parêntese Que eu ia pedir no meu turno Gente Ó Ô Dom Eu não joguei ainda com o Comandante do Brimais Né Os decks da coleção Marcha das Máquinas Né Se eu não me engano É Foram decks que eu peguei A Epic me emprestou os decks pra eu testar Mas eu não consegui testar eles até hoje Devido a quantidade e velocidade de É Decks novos lançados Tá É Mas assim como eu consegui testar recentemente Um Um dos decks Né Que era o O do O dos artefatos lá Eu vou tentar Vocês tem certeza que o Brimais é dessa coleção Gente Ele Ele acha que ele é de uma coleção Não é de Marcha das Máquinas Né Acho que ele é de Firex É tudo será um Eu não sei nem escrever o nome desse comandante pra procurar Eu sei que ele É da Mesma coleção que tem Com o Bart Hum Ele tem uma matemática dessa Ele não é da Então eu acho que é de Firex É tudo será um É de Marcha das Máquinas É de Marcha Então tá Então não tô maluco É isso mesmo Tá aqui O Brimais tá aqui Eu não joguei contra ele Com ele O Brimais O Dom Quando eu fiz análise Tem vídeo no canal falando sobre Pra mim É Foi o deck Que eu Que de lista Foi o deck que eu menos curti Que eu menos tive interesse em jogar Mas é aquilo mano Eu já me surpreendi com vários decks Que eu achei a lista ruim E quando joguei Achei o deck ótimo O Brimais pode ser um desses casos Só que assim Eu precisaria ou jogar contra ele E não teve nenhuma mesa de commander Aqui no canal até hoje Com alguém jogando ele Ou eu precisaria jogar com ele Pra falar O que eu acho que as pessoas Podem assim Ter em mente Sempre que pensar Na questão de commander É Cara Quanto eu curti jogar contra esse commander Eu gostei da mecânica Eu gostei da jogabilidade É Porque todo commander pré-montado Tem fraqueza mano Todo Mas tu gostou da jogabilidade? Curtiu? Se curtiu mano Se gostou Eu acho que Cara Vale a pena Manter ali o deck E Melhorar ele aos pouquinhos Tá ligado? Dito isso Vou subir aqui meu tail Varada Eu e o Claudio Compramos uma carta Comprar uma cartinha Beleza Ótima carta Que eu queria alguma coisa Pra descartar E vai ser você mesmo É Daí Eu vou pagar Quatro Quatro não Cinco manas Five manas E eu vou tentar Tá tudo virado aí né De Luiz? Tá, tá tudo virado Vou fazer Vou fazer Um juramento do Tefério Eu falei Eu ia falar que ia tentar Juramento do Tefério É um encantamento lendário Que diz Quando esse cara Entra em campo de batalha Eu exilo Outra permanente alvo Que eu controlo E devolvo O campo de batalha Sobre o controle De seu dono No final da próxima Mainstep E aí eu posso Ativar a habilidade De lealdade De Planeswalkers Que eu controlo Duas vezes por turno Ao invés de uma Ok? Ok Estou dando alvo No Teio Pra ele ser exilado E voltar no final Do turno Salve Salve Maurinho Oi? Todos os comandantes Você pode ativar Duas vezes? Todos os Planeswalkers Salve Maurinho Obrigadão Pelos dois meses De apoio meu querido Tamo junto Beleza? Foi? Resolveu? Foi Eu vou responder Eu vou responder Responde amigo Fica à vontade Caramba Essa Xandra Aí Você pode adicionar Mais um E depois dar Menos sete E dar cinco de dano Em qualquer algo Pra qualquer mais Cara Eu vou Reduzir um pouquinho Aí essa Copia aí Que tá bem Eu não tinha me ligado Que eu podia fazer isso Beleza Você vai dar dois de dano aqui? Ah não Vai dar o quatro de dano? É verdade né Eu posso só ativar É verdade Eu posso só ativar aqui E dar dois de dano Matando um Robinzinho Beleza então Dois de dano Vai a quatro Então Aqui tá exilado né Aqui no Wolf of the Ferry Agora Vamos lá né Caralho Eu Eu não vou ficar com Terreno suficiente Pra ficar Fazer isso aqui Que é o que eu queria Deixa eu pensar aqui guys Eu vou Eu quero fazer meu comandante Preciso de uma azul E uma branca Uma azul E uma branca Uma azul E uma branca Se bem que eu vou primeiro Fazer a coisa inteligente né Que é Eu vou dar o mais dois Da 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 Hiri E eu vou Descartar uma carta E comprar uma carta Vou descartar uma montanha Comprar uma carta Tá A coisa poderia ter mudado De figura agora Mas Eu vou Subir A Chandra Aqui Pra Cinco Adicionar duas Manas vermelhas E aí vou adicionar Uma azul e uma branca Aqui Vou fazer O meu comandante Comodori Deixa eu ver se o Spelltable Pega esse Essa carta engraçada Cinco de lealdade Aqui nele É O mais Ó No começo Tudo da minha Endstep Eu coloco o marcador De lealdade Em outro Planeswalker Com control O mais Um dele Eu crio Um wizard Um batuque de wizard Que vira Adicionar uma mana vermelha Pra castar Planeswalker Mágica de Planeswalker E o menos Três Eu compro X cartas E ele causa X de dano A cada oponente Onde X é o número De Planeswalkers Que eu controlo É Eu vou fazer Primeiro o mais Um dele Ele vai a seis E aí eu vou Colocar o menino O menino que vira Pô Diz que Diz que não tá aqui atrás Não tá aqui atrás Beleza Cadê Cadê o toque Que vira Adicionar uma mana Pro Planeswalkers Tá aqui Pô Podia ser uma mana De qualquer cor Né Né Não É Mas enfim Né amigo Enfim Eu já ativei Esse uma vez Esse uma vez Agora eu vou ativar Esse uma vez Ai Chit Eu só tenho Uma mana Aqui Né Ah 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 Jesus Cristo Gente Eu nem sei mais O que 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 eu tenho Eu queria Eu queria uma mana Branca Velho Mas eu não consigo Eu consigo fazer Eu não consigo Meu coxague Né mojé Deixa eu pensar Aqui então O que que eu vou fazer Guys Ah Ah Cara O que que eu preciso Me proteger Mas esse Torbran Então tá perigoso Né Meu Torbran É pra defesa Autodefesa Apenas Tá bom Tá bom Tá bom Ele nem vai bater Ele vai ficar aqui Sem bater Dois Tá Então eu vou subir Esse aqui Eu já tivei Um Planeswalker De cada vez Falta só Essa Chandra Aqui Eu vou subir Aqui Vai pra cinco Vou adicionar Duas manas Vermelhas Vou pagar Uma azul E vou fazer O Spark Shaper Visionary Uma cartinha que eu falei Muito mal dela Quando eu vi a lista Vamos ver se essa carta Se eu mudo de opinião Com relação a essa carta É um 0 barra 5 No começo do combate Do meu turno Eu escolho qualquer número De Planeswalkers Alvo que eu controlo E até o final do turno Eles viram Pássaro 3-3 Com voar Hexproof E quando essa criatura Causa dano de combate Eu dou Eu dou Scry 1 Tá Tem algum bicho Com voar aí Cláudio Não Tu tem né O Nerd Luiz Tem Dois Dragonete 2-2 Ai é foda Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Mover pra combate Eles são 3-3 Eu vou bater com Dois no Cláudio E um no Gui Tem bicho Com voar aí Gui não Não Tá Então vai Dois no Cláudio E um no Gui Eu não Acho que não tem nada Pra fazer não Quanto que eu tô tomando? Seis Eu tô tomando quanto aqui? Três E aí eu tenho Três instâncias De Scry Não é isso? Toda vez que você quiser Trocar o download de combate Eu dou Scry 1 Ó Vou dar a primeira instância De Scry Jogarei pro fundo Vou dar a segunda instância De Scry Jogarei novamente pro fundo Daria a terceira instância Vou deixar no topo É E aí Eu vou Tem mais duas Tem mais uma habilidade De cada um deles Eu vou fazer o menos Do Guff Vou pra 3 E eu vou dar X de dano Em cada jogador E comprar X de cada Dano de X É o número de Planes Auto Control São 4 Então eu vou comprar 4 cartas E dar 4 de dano Em cada um 1 2 3 4 Deixa eu fazer uma pergunta Talvez eu sou idiota Mas eu não sei Isso conta como dano de comandante? Não Acho que não Não, acho que dano de comandante É só Eu acho É dano de combate, não é? Isso, eu acho que é só dano de combate Eu acho, tá? Eu acho É verdade Agora eu não sei Eu acho que é porque O Huryktar não conta Nem o Nivimis Eu te conto Tipo, dano fora de combate Dano de comandante É só combate Já acabaram de mandar ali Boa Valeu 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 chat Vocês são maravilhosos Quais são as 4 habilidades mesmo? Pô, o foda Olha só Vou falar Eu queria matar aquele Torbran ali Do Ned e Luiz Que vai Zaralhar a nossa vida Galera Mas Se eu baixar minha Minha Xandra Pra Um Pra dois Tá no range De morrer pro Pro CG Gang aí O que que eu faço? Alguém Alguém tem uma sugestão? Cláudio Cara Na verdade Eu ia usar um pouco Esse Torbran pra mim Mas Tu É o quê? Então Se eu matar Você não faz Caralho Mas não é nada de marra não Não Não, não é nada de marra não Tu quer usar o Torbran pra você Não é nada de marra não Pô, tranquilo Tranquilo Tranquilo, amigo Pode matar se quiser Ó Eu vou primeiro ativar Nahiri de novo Vou pra 6 aqui Vou descartar uma carta E comprar uma carta Descartar o Mythic Gate E comprar uma carta Ó O Sarquitana fez um comentário pertinente ali Se o comandante vira passarinho Conta É O comandante sim O comandante vira passarinho Opa O O comandante vira passarinho Ué, você não faz os bichos vira passarinho Os Os Planisola que vira passarinho Ah, é verdade Caraca Não, pera Mas aí ele É, conta Ele é um 3-3 Aí Porra Aí eu já não sei É Tá, beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou exilar aqui pra cima Não vou mexer com você não Vocês já estão muito na maldade Vou exilar uma carta E eu posso conjurar Se não Cada O oponente toma 2 de dano Vou exilar um Furi Calmes Não vou conjurar Então cada um de vocês Toma 2 de dano E aí é que eu vou fazer a mesma coisa Vou pra 6 Exilar uma carta aqui É um Guff Rewrites History Pra cada jogador Escolha Foda-se Também não vou Não vou conjurar Então toma mais 2 de dano Cada um Fim do turno É Tem dois triggers aqui, tá O Teio Vai voltar pra mesa E eu vou colocar o marcador Na Em outra criatura Ou Planeswalker Que eu controlo Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o Teio primeiro Na pilha Então ele volta Ele vai voltar primeiro E aí quando ele volta Eu coloco outra barreira Não sei se tem mais Token de barreira Não tem Valeu Wizards Obrigado Econômico É E aí Eu vou botar o marcador nele Ele entra com 3 Então ele vai ficar com 4 marcadores E é isso família Desculpem Eu sou o cara que mais Pistola Eu tenho que Calma Eu tenho que descartar uma carta Eu sou o cara que mais pistola Né Mas Never Whenever you cast Prenzoc Eu vou descartar Jaias Fenix Beleza É Podia Podia focar né Alô Boa É 3-3 Voar ímpeto Quando ela causa dano de combate Jogador Prenzoc Eu copio a próxima habilidade Que eu ativar esse turno É Eu posso escolher novos alvos E Toda vez que eu Com o Jornal Mágica de Prenzoc Eu posso devolver ela do cemitério Pro campo de batalha Então Tô deixando ela no cemitério E agora Finalmente Depois de 3 dias Tô passando Gente Desculpa aí Pelo turno gigantescamente longo Tô com 7 cartas na mão No caso Os teus comandantes Eles são criaturas Só até o final do teu turno Isso Só até o final do turno Até o final do turno Eu vou desvirar aqui Meu Deus Fiz muita coisa Jesus Cristo Eu vou Você comprou duas ainda Compa duas ainda O Cami da bundinha magra Tá ali ainda Compre Eu vou fazer então o seguinte Eu leio aqui a carta direito Pra ver se eu não tô fazendo besteira É sempre importante Tá, vamos lá Eu vou Conjurar Rei Timiais Eu escolho duas criaturas Que eu não controlo E pra cada uma dessas criaturas Eu crio um token Que é a cópia daquelas criaturas Elas ganham um rei Uma vai soltou o branco Jesus Deixa eu ver aqui O comandante Posso dizer Ah Eu vou Copiar o comandante também Do Nerd Luiz Olha aí Nerd Luiz Vê se pode isso O cara querendo jogar Com o Thor bicho Aí ó É o cara de Boros Querendo usar Da Quisit Olha só Então vou botar aqui Thor Bray E o E o E o Gendorf E o Gendorf Tá Então isso aqui O cemitério Eu vou fazer agora O seguinte Eu vou pagar Um, dois Três No caso Duas brancas Duas brancas E uma Incolor Eu tô conjurando Esforço coletivo Jesus Você escolhe Você escolhe o bagulho Do 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 Guiador Feio Exatamente Eu vou copiar Copia O que eu conto Eu vou copiar O esforço coletivo Então eu conjurei Meio Que bom Achei que ele ia dar Cinco de dano Em cada um Tá bom Saímos no lucro Ah Não é Mas eu Vou Copiar aqui O esforço coletivo Tá Então eu vou escolher Duas vezes Um Eu vou escolher Dar mais um Mais um Virar aqui Um bichinho Pra escalar E aí eu conjuro A outra Que seria Ganhar Aliás Estrei quatro Mas não tem O encantamento tem Eu vou Descubir o encantamento Do Nelly Luiz Que copia mais Beleza Beleza Tá Mas aí você vai copiar De novo né Vai ter outro Esforço coletivo Isso O outro eu vou Dar mais um Mais um de novo Vou até botar aqui dois Carai Ok Vai começar a putaria Até medo E os Isso aqui Tá Fase de combate Combate Tu tá com duas barreiras Tô com duas barreiras Um Zero barra cinco E um E um Coitado Um barra um Aqui Que vira Desculpa Vermelho Tá Então Um Gandalf Tô batendo Numa Chandra Um Torbrando Tô batendo na outra Chandra Que tá copiada Tá O Gandalf tá cinco De ataque E o Tobran tá O Tobran tá quatro Isso Um Goblin Eu vou bater Na Healy E o outro vai E os outros vão Nas outras duas Chandras Tá Então Vamos lá É Porque senão eu me pego Chandra Vou separar aqui a Chandra Vai ter duas Chandras aqui A outra Chandra com essas duas E essa aqui foi no Na Healy Na Healy são quatro É quatro, né? Tá indo Na Healy são quatro Mais os dois Tu tô branco Eu acho que o Tobran dá mais dois, né? Isso Tô Torbrando dá mais dois Nossa Eu esqueci disso, moleque Deixa eu pensar aqui Jovem Deixa Deixa eu pensar aqui Meu jovem Tá Putz Ai, minha Chandra É Acho que a Healy vai pra Vai pra casa do caralho Eu acho É Eu queria muito São dois bichos batendo em cada Chandra, né? Exatamente Tá Eu vou Vou bloquear todos eles Eu vou tomar o Danahiri E Vou bloquear Com o Wizards E com Eu acho que não importa qual que eu bloqueei Todos os meus bichos vão morrer, né? Porque como eles dão dois a mais com o Torbran E eles tão batendo no mínimo quatro de dano Meus bichos vão tudo morrer, é isso? Isso Então em tese não faz diferença quem que eu bloqueio, certo? Só Só vou bloquear os dois Os dois de cada Chandra com esses quatro bichos aqui Tá Beleza Resolve? Eu perco meu bicho? Não sei se tem alguma coisa que fazer, mas Resolve Resolveu Então vai morrer minha Nahiri Foi pro caralho E minhas fichas também foram pro caralho É isso, Guff, seu inútil Bota um bicho Barral O bicho tem nem ímpeto, tá ligado? Pra poder adicionar essa mana vermelha com ímpeto Que porra Tá, e a próxima fase Vou fazer o seguinte Tava tão cheio Tava tão vazio Cara, eu vou pagar aqui Dois E vou É, eu vou ter que Eu vou uma toma da Chandra Vou dar quatro no Penzoal Que eu vou dar na Chandra Normal Quato de Dano Sem ser a cópia? Isso Aí vai tomar seis por causa do Tor Branco Beleza E aí É 3 É o efeito do Gandalf, né? Exato Aí eu não posso repetir o efeito, certo? Então eu vou escolher 5 5 5 Ah, é 5 5 Verdade 1, 2, 3, 4, 5 Tá satisfeito aí, Nerdluiz? Que que foi? Ele acabou de fazer a mesma coisa que você fez aí no último turno. Deu cinco em todo mundo. Acontece, pô. Fazer o quê? Acontece, né? Ah, passei. Show. Reais de Toledo. Bota um próprio aí de amigo. Dá dois drão. Vou te falar, eu tava esperando ele baixar a Galta, cara. Mas demorou até um pouquinho. Demorou até um pouquinho. Dá um perifoso. O cara vai dar uma chance duas vezes. Eu vou... Calma aí, que agora... Usar os dois neurônios aqui. Eu te entendo, amigo. Eu te entendo. Relaxa. Eu com esse deck aqui, tá foda. Queimando minha mufa, tá ligado? Três. Três. Dois. Um, dois, três, quatro. Vamos ver aqui o negócio. Por... Eu vou pagar... Três aqui. Se bem que se eu fizer isso, eu tremo. Eu vou tentar bater. Mais fácil. Calma aí, irmão. Eu vou pagar um... Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete, oito. Vou descer a hidra faminta. Meu Deus, acabei de chegar. Ela entra com oito marcadores. Hidra... Joga só um pouquinho pra baixo, Toledo. Que tá comendo o topo da... Boa. Entra com o X marcadores. Pô, que foi o bonito. É de... É de pré-release, né? E... Hidra faminta. Tá aí. O Rock Dance, é... Não... Não mexi nesse Guff, não. Inclusive, tirei ele da caixa e shieldei hoje pra jogar. Faz mais um gatinho. E... É isso. Vou rezar pra eu estar vivo até o próximo turno. E eu tô passando. Beleza. Vamos rezar, meu. Tchau. Olha. Coisas... Vou ficar legais, eu acho. Eu não sou adepto do Land Destruction, não, Rock Dance. Eu acho isso coisa de quem não tem amigos. Eu tenho muitos amigos, tá ligado? E eu gosto de ter muitos amigos, tá ligado? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. É isso. Beleza. Hã... Com... Duas manas... Eu tô conjurando o Baral. Hum... A cabeça do Consulado. As instantâneas e Feitiços custam a menos. Toda vez que uma spell ou habilidade que eu controlo, counterar uma mágica, eu dou um draw e descorto uma guarda. Vou dar vidência, por conta do caminho da ascendência. Quero isso no topo. Caralho, o Spell Table, nem colocando o nome da carta, ele me conheceu, moleque. Aí... Vamos fazer... Aí foi. Assim. Assim você me mata, Nerd Luiz. Com duas manas, eu tô fazendo uma orientação da mentora. Quando eu conjuro essa carta, eu copio se eu controlo um Planeswalker, Clérigo, Druida, Xamã, Bruxo ou Mago. No caso, eu controlo um Mago. Quase todos os tipos de criatura do Ed. No caso, eu controlo o Mago. Tá. Aí ela fala, eu dou vidência 1 e compro uma carta. Beleza, então você vai dar vidência pra uma carta duas vezes. Isso. Aí tem o trigger do Gandalf. Tô aqui e tem os triggers que eu vou resolver aqui. Beleza. Deixa eu resolver esses primeiros. Então, vai entrar mais um bicho aqui, vai entrar um bicho aqui. Eu vou desvirar um terreno. Porque eu tinha brincado ele, né? Agora eu não posso nem dar o dano, nem desvirar permanente. E aí agora eu vou resolver isso daqui. Então, vidência, topo. Vou comprar, comprei uma. Você fez o quê? Desculpa, você já deu o dano e já desvirou permanente. Agora você fez o quê? É, não. Eu dei o dano e desvirei a permanente. Porque eu tinha feito e depois eu blinquei, né? Aí eu poderia fazer de novo. Aí agora eu só vou poder copiar a mágica ou colocar ele no topo. Ah, tá. Beleza. E aí do segundo... Eu vou... Eu vou querer isso também. Então, tá. Beleza. Vidência e dá. Tá. Aí agora eu tenho quatro manas desviradas. Mas tu copiou de novo ou não? É, eu dei vidência e hidral, vidência e hidral. Eu só... Você não tem que dar a terceira do Gandalf? Não, porque eu não escolhi isso. Eu escolhi desvirar o terreno. Ah, tu escolhi... Não, veja aí, veja aí. Fumão, fumão. Eu tô... Moleque, eu tô muito confuso com esse Gandalf. Ele é meio difícil, meu. Isso é fato. Não, a foto é que tem que ter memória, né, amigo? E memória é o meu fraco. É difícil, é difícil, meu. Tá. Deixa eu ver. Vocês, vocês gostariam de ter mana ou vocês gostariam de ganhar vida? Ah, cara. Pelo amor de Deus. Tu vai meter essa... Vai meter o Cláudio, você? Vai meter o Cláudio, você? Eu tô perguntando aí. Eu quero ganhar vida. Eu quero ganhar vida. Eu quero mana. Fui voto vencido, droga. Tá. Eu vou pagar duas manas, então, aqui. E tô fazendo um... Explorar a Terra Vasta. Meu Deus, que... Custaria três, mas custa um a menos. Cada jogador, olha, cinco cartas do topo. Revela uma carta de terreno e... Ou uma carta de instantânea ou feitiço. De instantânea ou feitiço. Então, você pode revelar um terreno e uma instantânea ou feitiço. Colocar essas cartas na mão. O restante você coloca no fundo. E aí, cada jogador ganha três vidas. Caralho, como é que é o nome disso aí mesmo? Você vai procurar como Arcaico Errante. Porque ela é o outro lado. Porra, ele já escreveu. Ai, cara, ele bota... Porra. Porra, mas era pra... Deixa eu botar aqui, Arca. Porra. Caralho, já tá geral fazendo, mané. Erra. É... É criatura... É... Não. É instantânea e o feitiço e um terreno. Ah. É uma instantânea e um terreno? Isso. Isso. Vou colocar um terreno. Um 20 buscuso. Será que é isso? Aí, coloca embaixo. O restante coloca embaixo. É... Olha cinco? Olha cinco e revela duas. Terreno e um instantâneo feitiço, é isso? Isso. Eu peguei um terreno. Ah, tá. Zero terrenos. Mas a instantânea feitiço foi engraçada. Eu escolho uma de cada ou só uma total? Não. Você escolhe um terreno e aí você pode escolher uma instantânea ou feitiço. Então, montanha e final of the glory. Caralho. Eu já peguei meus três de vida aqui. É. E aí tem os três de vida. Ainda ganha três de vida? De graça. Ganha três de vida. Aqui é assim, Tiago. E no próximo turno o Tiago vai fazer esse feitiço. Eu tô fazendo... Vou não. Primeiro que você... Não vou não. Tô trazendo uma ilha e tô trazendo o ápice do poder. Muito obrigado, Zé. Tá aí na tela aí, Amar. Eu vou fazer a land do turno. Eu não fiz a land do turno. E tu já botou já os humanos e os dragonetes. Já, já. Essa parte aí tá feita. Tá feita. Bom, como eu não tava esperando que eu fosse conseguir mais uma mana agora, eu achei que eu ia zicar, eu vou aproveitar pra poder fazer uma descida ao avernos. Puta merda. No início da manutenção, eu coloco dois marcadores de descida. E aí, em seguida, cada jogador cria x fichas de tesouro e a descida causa x pontos de dano a cada jogador, sendo x o número de marcadores. Meu Deus, tá. E aí, agora eu vou mover pra combate. Meu Deus, beleza. Entendi a maldade desse deck aí, né, Luz? E eu gostei. É legal, né? É o tipo de ideia que eu gosto de jogar, tá ligado? Eu não bato em ninguém. Eu só faço as pessoas morrerem ao longo do tempo. Ao longo do tempo eu faço a galera morrer. É a longo prazo. Você parcela em 12 vezes aqui a morte da galera. Tá. É uma Xandra que tá virada ali? É. É uma Xandra. Pô, não bate na minha Xandra, não. Eu prometo que eu não vou untar ela. Não, eu vou fazer... Eu vou bater com... Com dois dragonetes que não estão enjoados. Não estão enjoados. No Cláudio. Quem? No Cláudio. Ah, tá. Eu tô aqui procurando qual que é o cúplezo que é chamado Cláudio. Eu sou muito idiota, moleque. Na verdade, eu sou muito idiota. Aí eu vou bater com um soldado, um barrão, e com o Kami, que é um também, na Xandra. Nessa Xandra aí. Os dois não são vermelhos, né? Não. É um branco e um azul. Menos mal. Um branco não. Um incolor e um azul. Então ela vai a quatro, né? Isso. Ah, nada que eu tô batendo é vermelho, tá? Eu tô tomando quatro. Você tá tomando quatro voar. E aí tem dois dragonetes desvirados e dois soldados desvirados aqui. Beleza. E aí eu tô passando, pô, gente. Passou, moleque. Passei, passei, pô. Aí, na moral, Nerd Luz, você é muito camarada, Nerd Luz. Obrigado por você. Porque eu fiquei aqui, novamente, os três turnos. Boa noite, vai ter, minha querida. Como é que você tá, linda? Eu fiquei os três turnos fazendo uma contabilidade absurda na minha cabeça, tá? E se você matasse a Xandra, eu já tenho que refazer todos os cálculos. Não, vou comprar do turno e do Kami, bundinha seca. Beleza, vou fazer uma miriade landscape virada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir a querida Xandra uma vez, tá? Vai a cinco. Vou adicionar duas manas vermelhas. Vou pagar essas duas aqui pra adicionar uma azul e uma branca. Estou conjurando a Narset do caminho antigo, sei lá. Ela entra com quatro de lealdade e um mais um. Eu ganho dois de vida. E adicionou uma mana vermelha, azul ou branca. Só que eu só posso fazer pra conjurar mágica de não criatura. Ué, por que ela ficaria preta? Por que o quê? Peraí, eu vou dar um F5. Aqui pegou, aqui pegou. O menos dois, eu cumpro uma carta e depois eu posso descartar uma carta. Quando eu faço isso, ela causa dano igual ao valor de mana, a criatura ou para eles o qualquer alvo. E o menos seis, eu ganho oblema. Toda vez que eu conjuro uma mágica de não criatura, ele causa dois de dano a qualquer alvo. E aí, ela entra com quatro marcadores. Eu vou subir ela duas vezes, né? Eu vou gerar duas manas vermelhas aqui. Então, eu vou pra cinco, né? E com o juramento do Teferi, eu vou pra seis. Tenho duas manas vermelhas aqui na pool. Eu tô pagando uma vermelha e uma azul. Com duas manas vermelhas na pool. Fiz merda. Putz, contei errado. Foi isso porque eu deixei a Xandri. Imagina. Não, é que... É que eu tava achando que eu ia ter outra, mano. Pera, mas eu... Calma. Não, calma. Você adicionou na sete, viu? Ah, calma. Não, não, não. É, eu... Ah, não. Calma. 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 Lembrei. Lembrei o que ia fazer. Não. Eu adicionei uma só aqui, tá, família? Então, ela de quatro foi pra cinco. Eu adicionei uma vermelha. Aí, agora, eu vou adicionar... Mais duas aqui com a Xandra. Duas vermelhas. Então, tem uma vermelha mais duas, três. Ah, e agora sim. Quatro, cinco. Porra, é isso. Eu tinha feito as contas certas. E aí, eu vou fazer outra Xandra, que é a nova Xandra. O legado do fogo. Ela entra com três marcadores de lealdade. Isso, beleza. O spell table. Ah, foda. Depois eu escrevo aqui pra vocês. Ela entra com três marcadores. No começo da minha end step, eu causo X de dano a cada oponente, onde X é o número de planeswalkers que eu controlo. E mais um dela, eu adiciono uma mana vermelha pra cada planeswalkers que eu controlo. E o zero, eu removo o marcador de lealdade de cada um, de qualquer número de permanentes que eu controlo, e exilo aquela quantidade do topo do meu grimório. Eu posso jogar nesse turno elas. Jogá-las. Jogá-las elas. Ah, enfim. Vocês entenderam, né? Português. Então, esse aqui eu já ativei duas vezes já. Esse aqui eu já ativei uma. E esse daqui eu não ativei nenhuma. Ela vai entrar com três marcadores. Esse aqui eu não ativei nenhuma. Beleza. Aí, esse aqui já tá completamente ativado. Esse aqui falta uma. Aí, eu esqueci, né? Esqueci não. Eu só esperei um pouco. Eu tenho o trigger da Jaya, né? Toda vez que eu conjurar uma magia de planeswalker, eu posso retornar ela do campo de cemitério pro batalho. É isso. Pro campo de batalho. É isso. Tá. E aí ele tem... Calma aí. Toda vez que ela causa um de combate no jogador planeswalker, copio a próxima habilidade que eu ativar esse turno. Tá? Isso vai ser engraçado. Beleza. Eu vou ficar com elezinho aqui. Beleza? É... Aí, com essa Chandra, eu vou subir uma vez pra quatro aqui. E aí eu vou ativar uma mana vermelha pra cada planeswalker que eu controlo. Que é um, dois, três, quatro... Não, calma aí. Pelo amor de Deus. Eu fiz as contas... Ah, não. Calma. Calma, Tiago. Calma. Ou é um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Beleza? E aí, com a que falta da Narset, aí eu vou subir mais um. Então, mais uma vermelha. Então, eu tenho seis vermelhas na pool. Esse aqui eu ativei uma vez só. Eu vou fazer a Chandra Inferno Acordado. Ela não pode ser anulada. Ela entra com seis de lealdade. O menos três, ela causa três de dano a cada criatura que não seja elemental. O menos X, ela causa X de dano a criatura ou planizual que era alvo. Se a permanente recebesse dano dessa forma, morreria, exila. E o mais dois, cada oponente recebe o emblema com no começo do turno, tomam um de dano. Eu, obviamente, vou fazer o mais dois dela duas vezes. E aí, cada um de vocês agora tem um emblema que no início do turno de vocês, vocês tomam um de dano. Então, por enquanto, em cada manutenção de cada um, vocês tomam dois de dano. E agora, caraca, eu ainda posso ativá-la mais uma vez, né? E aí eu teria um, dois, três, quatro, cinco, seis manas vermelhas. O que eu vou fazer com essas seis manas vermelhas? Enfiar naquele... Mentira, brincadeira. Quando eu conjuro a próxima... Ah, tá. É, copio... Caralho. Beleza. É... Eu vou... Ah, eu só tomo dano na minha... Na minha equipe, né? É. Vou fazer o seguinte. É, vou subir o tail pra cinco. Eu e o amigo Toledo compramos uma carta. Vai, Toledo, faz teu nome, meu amigo. E... Deu bom, amigo? Espero que tenha dado bom. Deu ferro. Vou subir... Pode rampar de novo. É o quê? A gente pode tentar rampar aqui. É... Vou aproveitar e já vou fazer o tail pra baixo. Então, ele vai a três. E agora eu vou fazer ao contrário, tá? Não, ao contrário. Pô, eu não sei, mano. Faz ele pra cima, me dá um draw. Pô, amigo. Te dar um draw é meio perigoso, né? Que isso? Pode me dar outro, se você quiser. É que eu não quero apanhar de todo mundo. Eu vou fazer pra baixo mesmo. E... Eu vou continuar fazendo... Eu vou continuar... Não, não. Minto. Não vou continuar fazendo, não. Pra baixo. E agora os jogadores só podem bater pra... O sentido horário, beleza? Beleza. Horário, hein? E aí tem esses dois aqui. Com esse aqui pra cima, vou a quatro. Eu vou criar novamente um maravilhoso Wizards. Que não faz bosta nenhuma. É... E aí eu vou fazer aqui o mais um. Não. Vou pro combate, tá? No combate eu vou atacar com a Jaya. Não, três, três. Quando a gente tá falando de combate ao jogador Planeswalker, eu copio a próxima habilidade de Planeswalker que eu ativar. Eu vou bater no Claudio. Eu e... Beleza. Vou bater três em você, Claudio. Beleza. Então agora eu vou copiar a próxima habilidade, beleza? Caralho, irmão. O bagulho... O bagulho tá quebrando tudo aí. É... Próxima habilidade... É... Eu vou fazer a do Comodori. Vou dar o menos três. Então o menos três dele, ele vai a um. É... Eu vou comprar x cartas e ele vai causar x de dano a cada oponente. Onde x é o número de Planeswalkers que eu controlo. Então são... Eu vou comprar seis cartas e ele dá... Ah... Seis de dano. Isso vai rolar duas vezes. Então eu vou comprar doze cartas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E ele vai dar doze de dano em cada um. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O Claudio morreu nessa, não? Eu acho que sim, mano. Pera aí. Deixa eu só ver aqui. Ah... Eu vou subir a Chandra aqui pra... Pra... Quatro... Cinco. E como a última habilidade, né? Vai adicionar seis manas. Eu vou gastar quatro pra fazer o... O árbitro silencioso. E mais uma pra fazer um Sol Ring. Então... É... Na verdade sobrou uma, né? Uma seis manas. Ah... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui. Ah... Acho que não. Acho que eu nem quero fazer nada. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete manas. Sete cartas aqui. Não, vou ter que deixar isso aqui. Isso aqui é muito bom. Vou tirar isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas aqui na mão. Eu tô indo pra minha End Step, rapaziada. Ah... Ah... Oi. O teu bicho foi com três, né? Oi? Foi três. Ah, tá. Então você tá certinho. Ah... No começo da minha End Step, ela vai causar X de dano a cada oponente, onde X é o número de planos óculos que eu controlo. Aí vai ser mais seis de dano em cada um. Beleza. Então eu e o Guilherme vão morrer. E... Tô passando, né, de luz? Tá, então peraí. Vou a oito. Eu vou desvirar. Você vai tomar mais dois. Calma. 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 Tudo no seu tempo. Aqui. Em minha defesa, eu fiz os cálculos, mas eu só não fiz os cálculos do dano, tá? Eu só... Ó, eu tomei dois. Aí eu vou dar o draw. Aí tem o meu trigger. Ah, eu descartei isso tudo aqui, tá? Porque eu não tenho como ficar com esse... Eu coloco dois marcadores aqui. A gente faz dois tesouros. Tá. E aí você toma quatro de dano e eu tomo mais dois. Quatro? É, porque ele é uma fonte vermelha e o turbanão tá na mesa. Ai, ai. Beleza, quatro de dano. É... Um, dois, três, quatro. Eu tenho dois tesouros. Você tem dois tesouros. Cadê os meus tesouros? Senhor. Eu morro na volta aí, se as coisas derem errado. É, amigo. Eu só... Eu nem preciso fazer nada. Só vou passar o tudo, tá ligado? O fim do tudo. Tá. Tô adicionando... Peraí. Você só precisa me dar 26 de dano, amigo. Tô adicionando uma mana. Tô fazendo um Sol Ring. Ok. Aí eu vou pagar uma vermelha. E aí? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Opa, menos um, porque eu tenho o Baral. Aham. Tô fazendo um Ápice do Poder. Vixe, vai... Eu exilo sete cartas do topo. Eu posso conjurar elas, as que não sejam terreno, até o final do turno. Eu sempre acho que são dez, tá ligado? E aí eu... Não, então. É que se eu conjuro da mão, eu adiciono dez manas de qualquer cor. Ah, tá. É verdade. É isso. Então, tu vai exilar sete e tem dez manas de uma cor. Qual a cor que você vai fazer? Não, as manas podem ser de cores diferentes, né? Qualquer cor. É? Não. Qualquer uma cor. Of any one color. Ah, tá. Português. Tá, vai ter uma caralhada de trigger. Tem, tem trigger. Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. E eu vou copiar, tá? Então eu vou exilar quatorze. Meu Deus, ok. Vai exilar quatorze e tem dez manas de uma cor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Beleza. Beleza. Isso é terreno, eu não quero. Eu vou... Tá, terreno eu não quero. Terreno eu não quero. Olha aí o deck Prismari aí, rapaziada. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Prismari como vem. Isso eu vou querer. Você tem bicho desvirado na mesa? Eu tenho dois bichos. Eu tenho o Wizards 1 barra 1 e o Árbitro Silencioso 1 barra 5. Tá, não, beleza. E a Jai e a Fênix virada, né? É isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu criei dois tesouros, né? Isso, dois tesouros. A primeira coisa que eu tô conjurando é um... Pra sete manas. Pera aí. Sete... Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, melhor isso. Tá, a primeira coisa que eu tô conjurando pra sete manas é um recompensa do bronze. Vou fazer sete tesouros. Tá. Das sete manas você tinha adicionado? Isso. Moleque, você tá me dando trigger, ô Nerd Luiz. Isso, você tá me lembrando muito o Prismari, né, Nerd Luiz? Dez menos sete, sobra três aqui. Beleza. Aí... Eu vou fazer... Isso é legal, isso é legal. Podia ter feito isso antes. Enfim. Eu vou... Pagar... Dois aqui. Ah, perdão. Tem passarinhos aqui, né? Tem mais um aqui. Passarinho? E mais um bicho aqui. Eu vou conjurar agora. E o Gandalf chegou no último, tem que botar no topo, não? É, agora eu só posso escolher colocar ele no topo. Tá. Com as duas manas aqui... Quando conjura o recompensa de bronze, tu não é obrigado a fazer a habilidade? Não, eu escolho. Eu escolho fazer. Eu não sou obrigado. Acho que não, acho que você é obrigado, hein. Ó, toda vez que você conjura uma instantânea feitiço, escolha um que não foi escolhido. Ah, tá. Então eu vou colocar ele no topo. Beleza. Então o Gandalf tá no topo. Todo deck, gente, é um prismário disfarçado, caralho. Mas é, tá aí. É uma forma de se pensar. Beleza. Resilha Permanente, ó. Você controla. Tá, entra com o marcador. Eu consigo dar draw no Gandalf agora? Não. Eu vou adicionar... Eu vou usar duas manas e eu vou... Blincar o Taurande. Colocando marca... Blincar? Não, não vou fazer isso não. Vou deixar o Taurande ali, onde ele tá. Eu vou apagar duas manas aqui. E tô fazendo um surto de arma no Overload. Caralho. Cada criatura que eu controlo recebe mais um, mais zero e tem iniciativa. Tá. Surto de arma. E aí... Surto de arma? Surto de arma. E aí eu vou apagar cinco manas aqui. Tô tirando dos... Dos tesouros aqui. Inventou carta, né mano? E tô fazendo... Um... Teleportal. Feitiço. É... Com Overload. As criaturas... A criatura alva que você controla recebe mais um, mais zero e não pode ser bloqueada. Eu tô fazendo o Overload. Meu amigo Nerd Luz, tu não falou que esse deck não bate? Que história é se tu ficar dando mais um, mais zero e mais um, mais um por bicho? Aí agora... Eu vou pra combate. Não, mas os bichos tem ímpeto? Tem só dois que não pode bater. Tem, na verdade, três. Dois de cada, né? É, tem dois aqui e dois aqui. Tá. Beleza. Você vai pro combate mesmo? Tem certeza? Deixa eu ver. Tudo aqui tá exilado. Deixa eu ver se consigo castar mais alguma coisa. Blá, blá, blá. Não, isso é gigante ou mago. Iniciativa ameaçar. Exilar artefato. Não consigo exilar nada ali. Coloque a criatura alva. Você não tem criatura aí. Tá. É, eu vou pra combate. Ah não, pera. Você tem criatura, né? Tem três, pô. Uma virada e duas em pé. Você tem duas em pé? Uhum. Qual que é a mais forte? Ih. Apagou a sua tela aqui pra mim. Então, deve ter sido... O meu spell table. É. Mas qual que é a sua mais forte? Eu tenho uma, um barra um e uma, um barra cinco. Um barra um e uma, um barra cinco. Tá. Tô tentando voltar. Tranquilo. Relax. Da hora, eu voltei e agora estão as quatro telas apagadas. E a tua tá apagada pra mim. Aí, boa. Voltou. Aí. Tá. É... Eu vou usar... Eu tenho ainda... Isso aqui foi exilado, tá? No outro negócio ali. Eu tô pagando uma azul. E aí, mais... Mais duas aqui. Custa um a menos. E tô... Um a menos. E tô exilando. Tô colocando a sua criatura aí, a um barra cinco, no topo, na segunda posição. É, vai entrar mais um bicho que não vai poder bater. Na segunda posição? Isso. Beleza. Mais um bicho que não vai poder bater. Se você não tivesse tirado ela, amigo, você só ia poder bater com um bicho agora, tá ligado, né? Por quê? Porque ele é... Esse bicho é o árbitro silencioso, pô. É... Não mais que uma criatura pode atacar cada teu combate. Não mais que uma criatura... Por isso que eu te perguntei. Você vai entrar no combate mesmo? Bom, isso daqui tá exilado. Eu não vou... Eu posso castar até o final do turno. E aí eu vou mover pra combate. Tá. Eu tô te batendo. E aí, aqui eu não posso bater com... Um, dois, três, quatro. Aqui eu não posso bater com quatro. Aqui eu não posso bater com quatro. Então, sete menos quatro aqui é três. Aqui é dois. Aqui tem quatro. Aqui tem dois. Eu tô te batendo aí, Tiago. Em mim? Sim. Ah, isso é pra você me matar, né? Qual que é o mais forte, pô? Ah, isso aqui também. Ah, eu vou bloquear o topo. Acho que o topo... Não, você não pode bloquear. Não posso? Por quê? Porque eu fiz o teleportal com o overload. Para de ser canalha, cara. Pô, acho que eu morri, não. Calma aí, vamos lá. Não sei. Calma. São quantos dragonetes? São quatro. E eles estão mais dois de ataque? Não. Não, eles estão mais dois. Tá. Então, são quatro? Não são três? Você falou que eram quatro? Não, é que entraram três esse turno. Ah, entraram três. Então, são quatro dragonetes, dois, dois. Como eles estão mais dois, mais... É, eles estão batendo dezesseis. Não, cada um tá batendo quatro, quatro, né? Cada um tá quatro, dois. Cada um tá batendo quatro, então. Isso. Então, quatro vezes quatro, dezesseis. Eu já tô indo a dez. Isso. Acho que é uma meia, amigo. Ali é dezesseis. Aí, aqui, três. São dois batendo três. Putz, cara. Eu fui burro. Ah, cara. Seis. Mais três. Três. Aqui já tá batendo vinte e dois. Aí, aqui, tá batendo mais três. Vinte e cinco. É, e aqui tá batendo. Vai passar. Vai passar. Saco, hein, Nerd Luiz? Mais uma vez, você vem completar a mesa e ganhar a mesa. Mas eu fui burro. Eu queria ficar com as manas em pé pra fazer isso aqui, ó. Os semestres em pé pra proteger os meus planeswalkers, tá ligado? Então, eu posso, sei lá, qualquer número de criaturas ou planeswalkers que eu controlo e devolvo ao campo. Só que eu tinha comprado isso aqui, tá ligado? Não, não só isso, né? Eu tinha comprado o Norn's Annex, que você só pode me atacar ou os planeswalkers e pagar uma mana branca ou dois de vida. E você não ia conseguir pegar uma mana branca ou deveria ter feito um ato mais fermo, né? Porque eu fiquei, ah, não. Não vou querer matar os bichos agora, não. E aí, eu me liguei que no final do turno eu simplesmente matei o Claudio e o Toledo. É isso, rapaziada. Dei misplay com o deck, mas eu estou absurdamente... Ah, assim, de verdade, eu estou absurdamente impressionado com esse deck. Eu não sei se eu dei muita sorte. E olha que o Claudio... Não sei se o Claudio tá aí ainda, mas... E olha que o Claudio, no começo do jogo, ele realmente, tipo assim, não, mano. Ele tirou o... Ele tirou lá o bagulho que me rampava, né? O bacon lá, que rampa e dá marcador. Ele tirou esse bicho que me protege muito bem. Ele tentou matar minhas chandras, né? Tentou evitar. Mas mesmo assim, cara... Caraca, velho, eu curti muito jogar com esse deck. Não, foi um jogo maneiro pra caramba, pô. E assim, vou falar... Vou falar, na moral, isso aqui é muito roubado nesse deck. Isso aqui... É, isso é forte. Isso aqui é muito roubado. Você ativar as habilidades de Planes Walkers duas vezes por turno... É muito roubado. Simplesmente é muito roubado. Outro dia, Thiago, sabe como que eu ganhei com esse deck aqui? Aham. Fizeram milar 10 cartas. Aí eu milei vários instantes feitiço. E eu peguei isso daqui pra uma maestria de Mizzix. Aí eu congirei pelo Overlord. E a maestria de Mizzix você casta, né? Aí eu castei tudo com a inscrição de fogo na mesa. Aí todo mundo tomava dois de dano pra qualquer coisa. Nossa, meu Deus. E eu finalizei o jogo com uma metralha. A metralha tava com rajada acho que 14. E aí eu copiei com um Genuf. Nossa, beleza. Eu sabia que a gente ia morrer de alguma forma pra esse deck aí, né? De alguma forma maldosa. Eu sabia. Mas eu não esperava que eu fosse morrer com você me batendo, né? Aí eu achei um pouco anticlímax você ganhar batendo. Mas tudo bem, acontece. Veja, não é um Prismari disfarçado porque o turno que eu demorei eu ganhei. O Prismari não faz isso. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas enfim, galera. Acabou que hoje foi um jogo um pouquinho mais rápido, né? Queria agradecer. Infelizmente o Toledo... O deck não rodou muito, né, mano? Acabou... Não. Acabou dando uma fludada aí, né? E eu fui ver depois no... As próximas que iam vir, eu realmente não ia conseguir fazer nada. Cara, é... Assim, é foda. Tem dia que não é dia, né? Tem dia que não é dia. Nerd Luiz, inclusive, passou por um desses há um tempo atrás. Normal. Isso aqui é o normal. Quando você comigo é eu fludar. É normal. Zicar. Normal. E eu não sei se o Claudio tá aí. O Claudio tá aí ainda? Ele tá no Discord, mas... Não... Não sei. Acho que não. Enfim. Eu... Enfim. Queria agradecer a participação, né, do Claudião. Foi a primeira mesa dele. Não sei se ele conseguiu se divertir muito. Assim, o deck do Claudio rodou mais do que o deck do Toledo. Isso eu... Eu acho que sim, né? Acho que rodou mais. É... Mas eu acho que o Claudio acabou ficando... Tipo assim, deixando de, de repente, botar uma pressão no Nerd Luiz no Toledo. Pra tentar resolver minha mesa, né? E eu não acho nem que ele tava errado. Acho que realmente os meus... A minha mesa acabou... É... Pô... Ficando grande e muito rápido, né? Muito Planeswalker. Eu não sei se eu... Se eu gostei desse cara como comandante do deck. Pra ser muito honesto. Eu achei ele... Sendo... Então, sendo bem sincero. Eu acho que ele, tipo... Pelo menos o setup que você montou aí. Tanto faz, sabe? É. Eu achei um deck que propõe muito o jogo. Eu achei um deck legal. Mas o comandante, eu sei lá. Achei ele meio perdido. O que eu achei bom dele é o menos 3 dele. O menos 3 dele é muito bom. Pô... Eu... Eu... Nesse último turno que eu matei vocês, cara. Eu comprei 12 cartas e dei 12 de dano em cada um. Isso aí... Eu acho que não tem muito o que falar dele, não. Sabe? Mas eu... Cara... Eu fiquei surpreso. É um deck que, por exemplo... É... Eu não compraria. Eu não compraria. Mas é um deck... Por exemplo, se eu ganhasse... Eu com certeza ia querer melhorar ele, tá ligado? Com certeza eu ia querer, tipo... Dar uma... Dar um upgradezinho nele. É... Enfim, guys. Espero que vocês tenham curtido aí esse jogo. Um joguinho mais rápido, né? Às vezes a gente tem jogo que mais de 3 horas. Às vezes tem jogo de menos de 2. É... Tamo ouvindo? Aêêêê! Tamo ouvindo. Também a hora que tenta. Tomou... Tomou um pé do teu záio aí. A gente tava... Eu tava falando aqui, né, Claudio? Que o teu deck até que rodou. Rodou melhor do que o Tuto Lendo, né? Mas você acabou tendo que se preocupar muito com a minha mesa, né? Foi, cara. É porque... Eu fiquei com medo... Porque acho que... Não sei se você percebeu, mas a Chandra... Ela... Isso ia fazer duas vezes e ia dar 5 de dano. Pra acabar com a mesa muito rápido. Aham. Só que ao mesmo tempo eu acabei ajudando o Merge Luiz. Exato. Tanto que agora... Eu falei assim... Pô, cara... Pô, já que... Já que... Não vou conseguir resolver esses... Prens walk... Eu vou destruir tudo e botar um monte de bicho. Aí você foi e matou. Então, eu... É engraçado que nesse último turno eu tava fazendo as contas, né? Pra conseguir... Eu consegui comprar... É... Três Chandra... Gente, eu comprei três Chandras. E vou te falar. Essas Chandras desse deck são muito boas. Eu gostei de todas as Chandras do deck. Os Jace... Eu não gostei muito, tá? Vou ser muito sério com vocês. Eu trocaria os Jace. Eu não gostei muito. Mas... Também eu não fiz eles pra... 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 E aí eu tava fazendo os cálculos justamente pra conseguir fazer todas elas no meu turno. Só que eu não tinha me ligado na... No menos três do Goofy, tá ligado? Eu não tinha me ligado nisso. Eu só me liguei na hora que eu fiz. Eu falei... Eita. É... Então, eu acho que... Acho que... Dá pra tentar ganhar o jogo. Mas aí o Nerd Luiz ficou com vida demais, né? Nerd Luiz. Aí... Foi. Foi. E o pior é que eu destruí o encantamento... Eu destruí o encantamento dele. Eu não... Eu dei mole também. Eu acabei nem... Ainda bem, né? Pra... Porque eu não destruí o teu encantamento também. Aham. Porque eu copiei a mágica. Era só virar um bichinho e destruir o encantamento. Ah, é verdade. Nossa. Ali... Ali... Eu, inclusive, acho que você poderia ter feito a... 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 Tanto a mágica normal quanto a cópia. É... Você poderia, de repente, ter feito a mágica normal, né? Destruído os encantamentos. Ou... Você poderia ter tentado copiar o Boros... Boros Charme. Que aí você dava quatro... Se dava quatro... Não. Você dava seis de dano nas duas chandras. Lembra que você deu seis de dano em uma? Sim. Só que você já tinha copiado antes, né? Tinha copiado. Na verdade, eu nem... Eu nem ia fazer a... O Boros. Eu ia guardar pra... Pra proteger meus bichos, né? Porque eu queria dar a destruição global. Mas eu protegi meus bichos antes. Ah, entendi. Pra não proteger meus bichos, entendeu? Aham. Só que aí, quando eu fiz a conta, eu falei, rapaz, vai ficar viva ainda. Aí eu acabei usando só pra não ficar viva. Mas eu dei mole. Aí acabou... Como você ficou copiando, eu fui e morri. Eu nem me liguei nisso. Aí eu destruí o do Nerd Luiz também. Porque senão ele ia ficar copiando um monte de bichos. Eu só acho que vocês deram hate no Toledo ali à toa, hein? Coitado. O menino tentando estabelecer a borde. Nerd Luiz foi lá. Ó. De graça destruiu o equipamento dele, mano. De graça, não. Ele fez uma Hidra gigante barra gigante. Aí, beleza. Resolveram a Hidra lá. Fiquei na minha. Aí ele tinha, mano, pra fazer o comandante ou qualquer outra Hidra gigante. Aí ele pegou e ele fez aquele equipamento. Ah, entendi. Faz aralhar. Eu falei, eu vou quebrar esse equipamento aqui. Faz que porra. Que ele fizer de boa. Faz sentido, não tinha penalismo. Ele comanda pra caramba pra poder fazer outra Hidra. Ou o comandante fazer o equipamento. Entendi. É. Eu falei, mano, sei lá. Ele vai equipar esse bagulho aí na Hidra. Qual que era a maldade, ô Toledo? O gato vira gigante, ligado? Qual que era a ideia ali da maldade? Eu fiz a Hidra. Aí eu ia descer o comandante. Bater. E aí ia criar outro. Outro batendo. Ia bater oito. Que o comandante já bate pouco, né? Ele já bate doze, graças a Deus. Com o atropelor. Eu fiquei na dúvida, porque eu comecei a perder vida. Daí eu falei, pô, a hora que eu fizer, eu faço oito batendo ou eu faço oito tokens com lifelink? Aí eu falei, pô, mas aí eu vou conseguir bater no próximo, aí eu vou morrer. Do mesmo jeito. Aí eu falei, ah, eu ia fazer oito. Porque eu não tinha mais nada. Na verdade, eu tinha na mão um feitiço custava cinco e dava mais sete, mais sete pra uma criatura. Mas aí era a escolha, né? Ou a comandante ou esse feitiço. Cara, eu vou te falar. Eu tava doido pra tu botar uma gauta e copiar uma gautazinha e botar um monte de fichinha pra mim com a Anaide. Nossa, nossa, nossa. Pô, ela ia me chamar a ter doze e doze com o novo strike. Ainda botando o fichinha. Eu fiquei assim, eu falei, pô, tomara que ele baixe. Eu fiquei esperando. Rapaziada, queria agradecer demais vocês. Não só vocês, né? Obrigadão, Claudio. Obrigadão, Toledo, pela participação. Obrigado, Nerd Luz, mais uma vez por ter conseguido completar aí pra gente a mesa. Parabéns por mais uma vitória. E galera que, né, apostou os pontinhos do canal aí no Nerd Luz vai dar uma farmada hoje. E agradecer a todo mundo que tá assistindo pelo YouTube, né, primeiramente. Galera, não esquece de deixar o likezinho. Deixar aí nos comentários o que vocês gostaram. O que vocês acharam desse deck aqui. Deixa nos comentários pra eu saber também se vocês têm alguma sugestão de melhoria. E se inscrever no canal, né, pra gente poder pegar aí logo os 20 mil inscritos. E, lembrando, quer participar aqui dos campeonatos, dos mesões, das ações do Diário Planeta Alta? Gente, o link da descrição aí, apoia.se barra Diário Planeta Alta. Vocês vão fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo exclusivo de apoiadores. Vão poder jogar aqui comigo. Os vídeos vão pro YouTube. Vão poder jogar os campeonatos que tem um. Muito em breve vai rolar agora, em setembro, vai rolar um campeonato, né, da nossa comunidade. E vocês me ajudam muito a continuar vivendo desse meu trabalho, desse meu projeto. E melhorar ele cada vez mais, beleza? Então é isso. Agradecer a todos aqui e encerrar esse vídeo aqui primeiro pro YouTube. Depois eu faço encerramento aí pra Twitch, ó. Beijo no coração de vocês, YouTubers! Tamo junto, falou, valeu, é nóis!